Salve, Loucos da Telecom! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Loucos, no vídeo de hoje a gente vai fazer um react de alguns vídeos que um amigo meu da Inglaterra me mandou. Ele é técnico de telecomunicação lá e ele é brasileiro. Ele mandou alguns vídeos porque, assim, ele tava com uma ideia de vir pro Brasil pra fazer, assim, tubulações subterrâneas, tipo, de uma cidade pra outra, passar um cabo e alugar fibra pras grandes operadoras, né? Me perguntou se era fácil fazer isso no Brasil. Falei pra ele, meu, se você for bilionário, você consegue. Aí eu perguntei, pô, mas, tipo, como que é ir na Inglaterra? Aí ele me mandou alguns vídeos pra me analisar, alguns vídeos que ele já tinha feito lá, né? E confesso que eu fiquei impressionado com o que é a rede na Inglaterra, galera. Lá é tudo subterrâneo, exatamente tudo. É a coisa mais linda do mundo. Parece, assim, parece ser nos vídeos, né? E eu vou mostrar esses vídeos pra vocês. Vamos fazer um react aqui, junto comigo aqui. E quero que você descubra aí como que é a rede de telecom na Inglaterra. Bom, mas primeiro, se você tá curioso pra saber como são as redes na Inglaterra, você tem que se inscrever e deixar o like no canal, que isso é muito importante, me ajuda muito. A meta é 100 mil inscritos. Vamos pendurar uma plaquinha de 100 mil aqui. Então, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você já sabia como que era as redes na Inglaterra, beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, no primeiro vídeo aqui, a gente vai fazer um react que ele vai passar uma fibra numa tubulação subterrânea. Ele vai soprar com o equipamento, tá? Então, vamos dar play e vamos assistir. Aí, galera, trabalho aí. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra soprar o cabo. Eu aperto o chart aqui e começo a soprar. Tá vendo lá, rodinho descendo? Tá soprando o cabo. Tá aqui no 12 balas. 12 balas. É, vem. Ele tá falando no rádio lá, com o cara de lado, que tá na outra ponta, né? Deixa eu falar no rádio aqui. Então, aí, ó. O cabo vai saindo desse rolo aqui. E vai entrar na minha máquina. Olha que legal como que é a bobina, né, meu? Vocês viram? Parece que a bobina é crua, né? Parece que ela não tem aquela capa preta. Parece que é só a fibra crua passando. E aqui vai mostrando o tanto de método que já tá indo, tá? Meu, esse equipamento... Perdão o meu inglês, não sei inglês. Ah, seu Hair 2 aí. Parece que é um soprador que ele já fala até a distância que a fibra já foi, né? Letraje. Almonimidos go already. So... I'm gonna blow about. Ah... Calvomita. With these machines. Good machine. Small cable, 12 fiber. Então... Quem tá entendendo inglês, tá. E eu não tô, então? É uma máquina muito boa. Cabo bem pequeno. Só 12 fibras. E a máquina vai soprando Temos que ficar atento aqui com ela Se ela parar, eu tenho que parar ela Senão, ela pode transformar o cabo Isso aí galera, um pouco do trabalho meu aqui Eu posso aumentar já a rapidez dela aqui Quero ver fazer um lançamento desse aqui no Brasil, cara Ninguém faz, nem tubulação nova você não faz um lançamento desse fácil assim no Brasil Vou parar o vídeo aqui que eu tenho que parar no rádio Aí ele já pegou o cabo Chegou, ele chegou do outro lado Muito 10, né cara Eu no Brasil nunca vi uma máquina dessa Se você já viu ou já trabalhou, comenta aqui embaixo Essa máquina aí, pra mim é novidade Eu nunca vi ninguém no Brasil trabalhando com uma máquina dessa Vamos pro segundo vídeo aqui Sempre deixar um longe do outro Porque se precisar mexer, esse aqui não vai atrapalhar esse Pra poder desrosquear, ok Quando tem mais, mais bow, mais cano Cano, aqui chama subduct, quando tem mais subduct Eles, vem quatro Então a gente sempre deixa a conexão uma separada da outra Pra poder não atrapalhar na hora que precisar mexer E sempre procurar deixar retinho também Pra quando puxar o cabo, o cabo não fazer curva e ficar pesado pra puxar Outra coisa Amarrar essa corda aqui Sempre deixar amarrado Porque se vem outro imbecil e puxa essa corda Outro imbecil? A gente perde a corda Outro imbecil Cada box lá é uns 500 metros longe do outro Então Técnico é muito isso, né mano? Mano, tu é um imbecil aqui, cara Técnico é muito isso Tem que deixar amarrado os dois lados, ok? Para não perder E deixar o box limpo, como tá aqui Ok? Deixar o box limpo Pra quando a gente poder fazer outro trabalho Aqui acho que deu pra vocês entenderem, né galera O cabo foi passando Eles colocaram os subdutos, né? Subdatos, como disse eles E colocaram uma emendinha Pra ligar os dois subdutos Pro cabo e reto Ali não ficou nenhuma reserva Nessa caixa subterrânea E que caixa subterrânea? Tem até um ralo Tem um ralo na caixa subterrânea Só estamos prontos pra fazer outro Agora puxamos 3 mil metros Vamos pra outra ponta Puxar mais 3 mil E já vai dar 6 mil metros Ok? Até daqui a pouco, galera Ah, só pra lembrar A gente estamos aqui na Inglaterra A gente está do lado de uma base militar Aqui da América Nos Estados Unidos E Toda hora tem Uns caixa decolando aqui Eu vou Postar depois Um Um vídeo dos caixa decolando Pra vocês verem Ok? Um abraço, galera Deixa um like aí Se você gostou Se inscreva no canal Dá um like no vídeo Que isso vai ajudar a gente A crescer, ok? A gente vai começar a mostrar O nosso trabalho aqui na Inglaterra Como que a gente faz pra Instalar os cabos subterrâneos E como que a gente trabalha aqui, ok? Um abraço Ah, essa aqui é a ferramenta que você vai precisar Que o vídeo não foca, tá, galera? Esse vídeo aqui do final Ele não foca Ah, vou colocar outro vídeo aqui Pra gente Meu, agora eu acho que eu deixei o melhor pro final Eu acho que Vocês vão pirar Acho que a câmera tá tremendo um pouco Porque eu tô na mesinha aqui E tá balançando Quem assistiu esse vídeo até aqui Vai ver o melhor pro final Olha Essa rede Subterrânea Olha só Esse vídeo Ele descendo, galera Um milhão de acessos Um milhão de acessos Ajuda aí Tá meio escuro Desculpa, tá? Mas tá meio escuro Mas Vamos acompanhar Vai lá Deixa a porta aí, mano São várias Várias camadas Parece que são várias fases, né? Eles tem que ir descendo e fechando Desculpa por interrompendo, galera Mas parece que é muito brasileiro que tem lá, né? E aí, moleque? Vai, deixa pra ele Vai, vai Caralho Pô, não tem como não Acorde aí, moleque Fecha aí, moleque Não pode deixar cair Eu vou cair, hein, pô? Fecha aí, rapaz Fecha aí Tô aqui perto Não dá, não, pô Não dá por causa da mão, pô Põe a mão pra baixo, maluco Dá esse coisa aí Que eu segura Quem botar isso? Tá Nossa Tô filmando, velho Se não conseguir Ó, ó a mão Aí, ó Vou pegar a mão pra baixo Pegou a mão Agora faz o próximo, né? Galera, vocês perceberam? É uma tubulação gigantesca E os caras vão descendo E se trancando lá embaixo Tipo tartaruga ninja, velho Por que isso foi tão fundo, né? Esse aqui acho que era Será que é turno do saboê? Não, né? Não, calma, o que isso aí? É um cabelado Olha os cabos aí Meu, olha a quantidade de cano Ele falou que lá passa tudo Cano de gás Cano de água Como lá tem muito prédio Ele falou que as tubulações São todas assim É tudo subterrâneo E lá passa esgoto Energia Cano de gás As internets das operadoras Ele falou que lá tem Quatro grandes operadoras Que dominam tudo lá E... Tem mais um vídeo Vamos terminar esse Tem mais um Já tem até time aí, já? Tem, ué É o próximo, né? Que a gente vai montar O próximo vai ser o B Não, não ser o A Quem tá escalado por esse B? Pastor Field Valdinei Tem mais Mais um Fala aí Isso, mas Imagina que louco Você passando um cabo Na Inglaterra Desse jeito Você tem um Brasil Que bate escada No sol, na chuva Vai lá pra Inglaterra Passar um cabo subterrâneo Você acha que vai ser Igual aqui no Brasil Tipo, mano Você encontra uma estrutura Totalmente diferente, velho O Russo O Russo não é o seu primo lá Seu mãe não é o outro O Lucas O Lucas não é meu primo Pode ver Os caras de lá Os brasileiros Zoando, cara Acabou Mais um vídeo aqui Galera Esse é o último vídeo Olha só O tamanho dessa galeria, cara Deixa eu tentar Dar um pausa aqui Pra focar Não vou conseguir Mas olha Tem um caminho no meio E do lado Tem umas pedrinhas Tipo, enfeitando, velho Será que eles reclamam De trabalhar lá? Tipo Ah, essa porcaria Desse serviço aqui, mano Mó B.O. Traz esses caras Pra passar o cabo Com a simulação Aqui na Paulista Tchau Ou no centro do Rio Que legal, velho Bagunçado também É bagunçado também Dá pra ver que é um pouco Bagunçado Agora eu quero que você Comenta aqui embaixo Se sim ou se não Você sabia que era assim Como os cabos Eram passados na Inglaterra Que a tubulação Subterrânea É praticamente do tamanho De um túnel Do metrô Que, cara Que loucura Daquela maquininha Que sopra o cabo Também Eu nunca trabalhei Com uma dessa Se você trabalhou Comenta aí E, bom Meu ponto de vista Lá Não que seja Mais fácil Mas É porque assim Passar cabo no poste Também não é difícil Porque você só pendura Tubulações Às vezes você encontra Alguns Como é que se fala Alguns imprevistos, né Aqui ele só mostrou A parte Que tá ok Mas acredito Que deva ter tubulações É Como é que se fala Tubulações travadas Também Talvez tenha rato Barato Inseto Escorpião Assim como tem no Brasil É cheia de água, né Porra, mas você viu Aquela tubulação Tinha até um ralo, velho A tubulação tinha um ralo Talvez não, né Talvez seja tudo bonitinho E Bom, se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que tá aparecendo Nos e-cards aqui Nas laterais Se inscreve mesmo Que isso é muito importante A nossa meta é 100 mil inscritos Fechou, loucos? É nóis Valeu Partiu, Inglaterra Falou